Os irmãos sabem que Judá passou por um cativeiro de 70 anos e o povo ficou cativo em Babilônia. O Neemias ainda teve o privilégio de estar na fortaleza de Susã, servindo diretamente a pessoa do rei. E Neemias era copeiro do rei. Pastor Josivaldo, como copeiro do rei, ele tinha algumas responsabilidades, mas entre as principais era servir o rei, a taça de vinho na mão do rei, todas as vezes que ele estava na sua escala de trabalho. Só que Neemias recebe a visita de um irmão de Jerusalém, chamado Anani. E a Bíblia diz que quando ele recebe a visita de Anani, ele pergunta para Anani, como vai Jerusalém? O Anani responde, Jerusalém? Jerusalém está destruída. Os muros estão fendidos, as portas estão queimadas e o povo está sendo oprimido e vivendo em miséria. A Bíblia diz que Neemias muito se entristeceu. Neemias o quê? Então eu vou colocar uma vírgula para te dizer uma coisa. Se as notícias acerca de uma nação, de um povo, de uma cidade, não mexe com seu coração, com seus sentimentos, Provavelmente, esta nação e esta cidade nunca será mudada por sua causa. Só pode mudar ou ajudar a mudar uma situação ou um lugar quem se entristece em ver a situação de Jerusalém. Quando Neemias teve, pastor Josivaldo, o sentimento de tristeza pela situação de Jerusalém, Ele passou a jejuar e orar. E nessa campanha de jejum e oração que durou alguns dias, Ele recebe agora, ele está na sua escala de trabalho, E ele vai para o palácio servir. Só que ele está triste. Ele está? Vamos lá. Ele está? Triste. Mas ele vai servir. Ele está triste, mas ele vai? Você não pode ser daquelas pessoas que quando está triste, não canta. Ah, pastor, hoje eu estou triste, eu não levanto a mão. Hoje eu estou triste, eu não dou glória a Deus. Hoje eu estou triste, todo mundo vai ficar de pé, menos eu. Então quer dizer que você só canta quando está alegre. Então tem que estar dando tudo certo para você cantar. Então tem que estar tudo funcionando para você adorar a Deus. Não, aí não, aí você está fazendo uma troca. De louvor por vitória, de louvor por bênção. Nemias nos ensina que a tristeza e a angústia não pode nos impedir de servir ao rei. Não importa se eu cheguei aqui com um coração muito alegre ou muito triste, eu vim para servi-lo. Eu vim para adorá-lo. Eu vim para glorificar. Quem veio servir ao rei esta noite? Levante a sua mão e dê um glória bem lindo para o seu rei. Eu vim para adorá-lo. Eu jáiso de